O verde da bandeira Por isso é que devemos respeitar Nossa flora e também os animais Com sinceridade e sem medo de errar Agora vou falar sobre o que me envergonha Perante a flora e a fauna que existe Que luta e insiste de forma tristona Porque o maior predador Perdeu o amor através dos anos Embora se fala sobre ecologia Mas na realidade essa fantasia Já me envergonha em ser um ser humano Eu sinto vergonha até dos passarinhos Que perdem seus ninhos com as derrubadas Sendo obrigados sem nenhum apreço Mudar de endereço pra outras paradas Isso sem falar nos rios E seus desvios também são mudados Porque as barragens que existem são tantas Destruindo casas, sufocando plantas Mudando o cenário por Deus criado O verde da bandeira é bonito Mas a flora natural é muito mais Por isso é que devemos respeitar Nossa flora e também os animais Com toda certeza serei criticado Por achar errado esses ideais Mas não me importo, sou muito honesto Por isso eu protesto pelos animais Deixem-nos viver, seria E se o grito se pudessem gritar Mas como não gritam Eu grito por eles Vamos respeitar O direito deles Pois também são donos O verde da bandeira é bonito Mas a flora natural é muito mais Por isso é que devemos respeitar Nossa flora e também os animais 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 Nossa flora e...